Ele nos fez, ele nos faz voltar a acreditar que sim, juntos podemos mudar o Brasil para melhor, que a corrupção e todas as mazelas podem ser enfrentadas e vencidas. Ele nos devolveu o sonho de uma grande nação. Nascido em Maringá, interior do Paraná, Sérgio Fernando Moro é casado com Rosângela e pai de um casal de filhos. Tornou-se um dos mais brilhantes juristas do país. Ingressou na magistratura aos 24 anos, professor de direito penal, tem mestrado e doutorado em direito. Foi juiz assistente do gabinete da ministra Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal, atuando no julgamento do caso do Mensalão em 2012. Como juiz federal, foi titular da 13ª Vara de Curitiba, onde julgou os crimes identificados pela Lava Jato, o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro já apurado no Brasil. Em reconhecimento ao seu trabalho e atividade acadêmica, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, e foi apontado pela Financial Times como uma das 50 personalidades mundiais que moldaram a última década. Como ministro da Justiça, teve grande resultado no combate ao crime organizado e na melhoria da segurança pública. É palestrante internacional e destaque nos noticiários do país e do mundo. Mas antes de chamá-lo ao palco, convidamos a todos a assistirem o vídeo a seguir. Esse Brasil tem uma alma e milhões de corações. Quem nasce aqui entende, se acostumou a sonhar. Mesmo em tempos difíceis. Somos muitos, com coragem. E esse é um de nós. Um entre os muitos. Sérgio Moro assumiu sua missão, desde sempre. Ouvir as pessoas, equilibrar a balança, ser justo. E fez dessa missão um marco na história do Brasil. A maior operação contra a corrupção no país. 79 fases. 174 condenados. Mais de 4 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos. 12 bilhões em mudas. Mais do que isso, a Lava Jato mostrou que a corrupção tem relação direta com a miséria. Que não se pode dar com uma mão e tirar com a outra. Que desigualdade e injustiça não são normais. Não se pode viver assim. Quem puniu pelo dinheiro sendo desviado, quem combateu o crime organizado, quem mostrou como a corrupção destrói vidas, não pode se conformar. O Brasil não pode retroceder. Seja no papel de advogado, na toga de juiz, na postura de professor, na responsabilidade de ministro ou de cidadão. Sérgio, o Moro quer escrever uma história que todos nós também queremos. A de um Brasil reconstruído, honesto, pacificado e unido. O país que vai voltar a caminhar com justiça. Não só das cortes e dos tribunais. Mas a justiça de ter vaga na pré-escola e na universidade. A justiça de ter atendimento competente na saúde. A justiça de ter emprego. De ter um teto para morar. De ter comida na mesa todos os dias. Justiça, para esse homem, não é uma luz no fim do túnel. É o princípio que deve iluminar todos os dias e todas as decisões de um novo país. O Brasil precisa ser justo para todos. Podemos ter um Brasil justo. E vamos começar agora. Vamos ao palco, Sérgio Moro. Aplausos. 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 Bom dia a todos. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram gentilmente, de longe ou de perto, para prestigiar esse evento. Aos filiados do Podemos, aos filiados de outros partidos políticos, aos senadores, deputados, prefeitos, vereadores, servidores públicos e cidadãos em geral. Aos empresários e trabalhadores aqui presentes. Eu sei que muita gente veio de lugares distantes e com sacrifícios. Aplausos. Eu confesso que estou um pouco ansioso quanto a falar hoje perante esse público. Eu não tenho uma carreira política e não sou treinado em discursos políticos. alguns até dizem que não sou eloquente e muita gente critica a minha voz. Mas se eventualmente eu não sou a melhor pessoa para discursar, posso assegurar que sou alguém em que vocês podem confiar. A vida pública me testou mais de uma vez, como juiz da Lava Jato e como ministro da Justiça. E, por isso, vocês conhecem a minha história e sabem que tomei decisões difíceis, que nunca recuei de nenhum desafio, nem repudiei meus princípios para alimentar ambições pessoais. Por isso, eu peço hoje atenção às minhas palavras, muito mais do que a minha voz. O Brasil não precisa de líderes que tenham voz bonita. O Brasil precisa de líderes que ouçam a voz do povo brasileiro. Eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha história. Eu nunca fui um político. Eu fui juiz por 22 anos e me dediquei a fazer justiça aplicando a lei. Meu propósito sempre foi de ser justo com todos. Julguei casos de pessoas necessitadas que procuravam a justiça por amparo assistencial. Depois, na área criminal, julguei processos de grandes traficantes de drogas, de ladrões de banco e também de pessoas que pagaram ou receberam suborno. Tudo para proteger as pessoas, as vítimas e o povo brasileiro. Eu fui juiz dos casos da operação Lava Jato em Curitiba. Foi um momento histórico. Quebramos a impunidade da grande corrupção, de uma forma e com números sem precedentes. Julgamos e condenamos pessoas poderosas do mundo da política e dos negócios. Que pela primeira vez pagaram por seus crimes. Mais de 4 bilhões de reais foram recuperados dos criminosos. E tem os 10 bilhões previstos ainda para serem devolvidos. Isso nunca aconteceu antes no Brasil. Eu sempre fui considerado juiz firme e fiz justiça na forma da lei. Na época, todos diziam que era impossível fazer isso. Mas nós fizemos. Claro, com grande apoio da população brasileira. Eu, você, nós, todos juntos, mostramos que a lei se aplica para todos. Em 2018, eu recebi um convite do presidente eleito para ser ministro da Justiça. Como todo bom brasileiro, eu tinha, em 2018, esperança por dias melhores. Como todo brasileiro, eu pensava no que nós havíamos presenciado nos últimos anos. Os grandes casos de corrupção sendo revelados dia após dia. Os pichulecos, as contas da Suíça, milhões de reais ou de dólares roubados. A Petrobras, nosso orgulho, a Petrobras, foi saqueada dia e noite por interesses políticos. Como nunca antes na história desse país. Apartamentos forrados de dinheiro roubado em espécie. E uma persistente recessão provocada pelos mesmos governos que permitiram tudo isso. Com as pessoas comuns desempregadas e empobrecendo. Era um momento que exigia mudança. Eu, como juiz da Lava Jato, me sentia no dever de ajudar. Havia pelo menos uma chance de dar certo. E eu não poderia me omitir. Aceitei o convite e ingressei no governo. O meu objetivo era melhorar a vida das pessoas por meio de um trabalho técnico. Principalmente, reduzindo a corrupção e outros crimes. Conseguimos, de fato, em 2019, diminuir a criminalidade violenta. E combatemos, para valer, o crime organizado. Cerca de 10 mil vidas brasileiras deixaram de ser ceifadas pelo crime neste meu primeiro ano como ministro da Justiça. Combatemos com afinco o crime organizado. Isolamos, por exemplo, em presídios federais, as lideranças das gangues mais perigosas do país. Ninguém, ninguém combateu o crime organizado de forma mais vigorosa do que o Ministério da Justiça durante a minha gestão. Até quem não gosta de mim reconhece isso. Disseram que reduzir os crimes no Brasil e combater o crime organizado era impossível. Mas nós fizemos. O meu desejo era de continuar atuando como ministro, em favor dos brasileiros. Infelizmente, não pude prosseguir no governo. Quando eu aceitei o cargo, não fiz por poder ou prestígio. Eu acreditava em uma missão. Queria combater a corrupção. Mas, para isso, eu precisava do apoio do governo. E esse apoio foi negado. Quando eu vi meu trabalho boicotado e quando foi quebrada a promessa de que o governo combateria a corrupção sem proteger quem quer que seja, continuar como ministro seria apenas uma farsa. Nunca renunciarei aos meus princípios e ao compromisso com o povo brasileiro. Não existe nenhum cargo que valha a alma de uma pessoa. Aplausos Depois que eu saí do governo, eu precisei, como a maioria do povo brasileiro, buscar um emprego, a fim de ganhar a vida. Eu precisava trabalhar. Nunca enriqueci como juiz ou como ministro. Tenho uma família para cuidar. Recebi um convite para trabalhar no exterior. E aceitei. Eu acreditei que ficar longe por um tempo me ajudaria a refletir melhor sobre o Brasil. Estava cuidando da minha vida privada, longe dos olhos do público e da imprensa. Mas via com extrema preocupação o desdobrar dos fatos desde a minha saída do governo. Mesmo fora do Brasil, nunca deixei o país longe de meu coração. Estamos no final de uma pandemia que afligiu o mundo e só no Brasil deixou mais de 600 mil vítimas. Vi consternado o crescer do número de vítimas e a desolação das famílias. Não há um brasileiro ou uma brasileira que não tenha perdido alguma pessoa querida, um parente ou um amigo. Não há um verdadeiro brasileiro ou brasileira que não tenha se emocionado com essas perdas. Aproveito aqui o momento para registrar meu pesar por todas as vítimas e por aqueles que sofreram com a perda delas. Aproveito também o momento para endereçar minhas homenagens aos médicos, enfermeiros e cientistas, que foram os verdadeiros heróis e colocaram muitos sua vida em risco para salvar a de outros. Esses médicos, enfermeiros e cientistas, vamos reconhecer que eles também nos mostraram o valor da ciência e do nosso sistema único de saúde. Junto com a pandemia, vimos com tristeza outros flagelos. Escolas sem aulas por falta de estrutura, empregos e negócios sendo perdidos. Mecados, padarias e restaurantes de portas fechadas. A pobreza e a fome sendo espalhadas. Pais e mães com dificuldades para cuidar dos seus filhos. O jovem e o idoso, esperançosos por conseguir um trabalho, encontrando ao revés o desemprego. Como se não bastasse, mesmo com o fim próximo da pandemia, a economia não vai bem. As pessoas ainda estão sofrendo. Há brasileiros passando fome. E isso, eu tenho certeza que dói no íntimo de cada um de nós. A inflação está muito alta. Os técnicos falam em um número. Mas quem vai no posto de gasolina, quem vai na padaria, sabe que é muito mais. Os juros subiram, dificultando ainda mais a vida do empresário, do agricultor ou das pessoas comuns. E os juros ainda vão subir mais neste governo. E isso vai tornar a vida das pessoas mais difícil. Não digo isso porque sou pessimista. Mas é porque o país se encontra num rumo errado. Como exemplo, é só olhar o número elevado de pessoas desempregadas. E há quanto tempo essas coisas estão assim. Desde a época do governo do PT, o desemprego começou a crescer e não parou mais. São atualmente mais de 14 milhões desempregados. Sem contar aqueles que já desistiram de procurar emprego. E não vemos perspectivas próximas de melhorar. Ao mesmo tempo, os avanços no combate à corrupção perderam força. Foram aprovadas medidas que dificultam o trabalho da polícia, de juízes e de procuradores. É mentira dizer que acabou a corrupção, quando na verdade, enfraqueceram as ferramentas para combatê-la. Quase todo dia, ouvimos notícias de criminosos sendo soltos. Normalmente com base em formalismos ou argumentos que simplesmente não conseguimos entender. O que no fundo a gente entende é que os criminosos poderosos estão escapando impunes de seus crimes. E que a lei não está valendo para todos. Fica aquela sensação amarga de que não existe lei, de que não existe justiça. Como se a Petrobras não tivesse sido saqueada. Como se tudo o que foi feito não tivesse valido. E como se não tivessem importância as manifestações de milhões de brasileiros, vários aqui presentes, ou em suas casas, ou em seus trabalhos, que saíram às ruas em 2015 e 2016 protestando contra a corrupção. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço as pessoas falarem que o Brasil é um país injusto. Que precisamos fazer reformas. Mexer nas leis para que o país melhore. Para que as coisas comecem a funcionar. Para que as pessoas tenham escolas decentes para seus filhos. E hospitais que resolvam os seus problemas. Para que a estrada cheia de buracos seja asfaltada. Para que as pessoas possam andar na rua com segurança. Mas essas reformas nunca chegam. Ou quando chegam, são mal feitas. E o Brasil? O Brasil fica sendo esse país do futuro. E nós nos perguntamos. Quando vai chegar o futuro do país do futuro? E a olharmos para as reformas que estão sendo aprovadas. O que a gente percebe é que ninguém está pensando nas pessoas. Mesmo quando se quer uma coisa boa. Como esse aumento do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família. Que são importantes para combater a pobreza. Vem alguma coisa junto ruim. Como calote de dívidas. Furo no teto de gastos. E o aumento de recursos para outras coisas que não são prioridade. Quando o governo resolve finalmente vender uma empresa estatal. Como a Eletrobras. Aprova junto uma série de jabutis. Coisas que ninguém entende direito. Mas que na prática todo mundo sabe. Que significa que a conta de luz vai ficar mais cara. Para alguém ganhar mais dinheiro. E aí o governo gasta mais do que pode. E lá vem mais inflação. E lá vem mais juros. E assim o país não cresce. E não se vê emprego. Com tudo isso, as pessoas passam a acreditar que não há governo. Que não há futuro. Que estamos todos sozinhos. E que tudo é inútil. Meus amigos e minhas amigas. Todas essas coisas estão relacionadas. Se o Brasil está parado. E não vai adiante. Não é porque não sabemos o que precisamos fazer. Ninguém tem dúvida de que precisamos melhorar a vida das pessoas. Todo mundo também sabe que quem desvia dinheiro público tem que ser punido e não premiado. Todo mundo sabe que o dinheiro desviado é o hospital e a escola sucateadas. O problema é que não conseguimos fazer o que sabemos que precisamos fazer. Porque as estruturas do poder foram capturadas. Elas passaram a servir a si mesmas. E já não servem o povo. Além disso. Parte disso é corrupção. Como a que vimos e nos assustou na Lava Jato. Mas outra parte é a degeneração maior da vida política. A busca do interesse público foi substituída pela busca egoísta dos interesses próprios. e dos interesses pessoais e partidários. É a máquina pública voltada para si mesma. Isso explica porque o Brasil continua sem futuro. Com o povo brasileiro sem justiça, sem emprego e sem comida. Eu sonhava que o sistema político iria se corrigir após a Lava Jato. Que a corrupção passaria a ser coisa do passado. E que o interesse da população seria colocado em primeiro lugar. Isso não aconteceu. E embora tenha muita gente boa na política, nós não vemos grandes avanços. Após um ano morando fora, eu resolvi voltar. Não podia ficar quieto. Sem falar o que penso. Sem pelo menos tentar, mais uma vez, com vocês, ajudar o Brasil. Então resolvi fazer do jeito que me restava. Entrando para a política. Corrigindo isso de dentro para fora. A gota da água para mim foi encontrar um estudante brasileiro no exterior. que me perguntou. Moro, é verdade que você abandonou o Brasil? Aquilo, confesso que me doeu. Foi como um tiro no meu coração. Eu não poderia e nunca vou abandonar o Brasil. Se necessário, eu lutaria sozinho pelo Brasil e pela justiça. Seria Davi contra Golias. Mas ao ver esse auditório, tenho certeza que não estou sozinho. Tenho essa mesma certeza quando eu encontro as pessoas na rua, nos mercados, nas escolas, em qualquer lugar. E elas estão com um sorriso no rosto. Me cumprimentam ou elogiam pelo trabalho realizado na Lava Jato ou como ministro da Justiça. Então eu voltei ao Brasil para ajudar a construir um projeto que é de muitos. Nenhuma pessoa pode ter um projeto só para si mesmo. Ninguém existe só para si mesmo. Para isso, resolvi entrar na vida política e filiar-me ao Podemos. Mas esse não é o projeto somente de um partido. É um projeto de país aberto para adesão por todos os demais partidos. Pela sociedade brasileira, do empresário ao trabalhador, por todo cidadão e cidadã brasileira. É o seu projeto. Ele está aí. Apenas aguardando o momento certo. Chegou a hora. Queremos construir juntos esse projeto. Ouvindo as ideias de todos. Não é só um projeto para reconstruir o combate à corrupção. Embora isso seja importante. Ele vai muito além. É um projeto para construir o país. É um projeto de reconstrução de todos os nossos sonhos perdidos. Nesse projeto, não há espaço para o medo. Não há espaço para reações agressivas. Mas também não há espaço para timidez. Queremos juntos construir hoje o Brasil do futuro. Eu quero compartilhar aqui algumas ideias que eu tenho para esse projeto. Alerto que não é um programa completo. Isso está sendo construído. São apenas ideias de um projeto maior. E esse projeto vai ser formulado junto com os brasileiros e brasileiras. Eu tenho ouvido, sim, especialistas. Mas queremos ouvir todo mundo sobre ele. Primeiro, precisamos recuperar a ideia de que vivemos e dividimos o mesmo país. De que somos todos irmãos, amigos e vizinhos. Podemos até divergir em alguns pontos. Mas nós temos, como brasileiros, mais pontos em comum do que diferenças. Então, e isso é importante, o nosso projeto é forte. Ele é vigoroso. Mas ele não é agressivo. Nossas únicas armas serão a verdade, a ciência e a justiça. Como um grande líder já disse, trataremos a todos com caridade e sem malícia. Respeitaremos aqueles que gostam e aqueles que não gostam de nós. O Brasil é de todos os brasileiros. Nosso caminho jamais será o da mentira, das verdades alternativas, ou de fomentar divisões ou agressões de brasileiro contra brasileiro. Incluo aqui, nessa atitude de respeito e generosidade, a imprensa. Chega de ofender ou intimidar jornalistas. Os jornalistas são essenciais para o bom funcionamento da democracia e agem como vigilantes de malfeitos dos detentores de poder. A liberdade de imprensa deve ser ampla. Jamais iremos estimular agressões. Jamais iremos propor o controle sobre a imprensa. social ou qualquer que seja o nome com que se queira disfarçar, censura ou controle de conteúdo. Isso vale para mim e para qualquer pessoa que quiser me apoiar. Precisamos proteger a família brasileira contra a violência, contra a desagregação e contra as drogas que ameaçam nossas crianças, jovens e adultos. Propomos incentivar a virtude e não o vício, uma sólida formação moral e cidadã. Nosso projeto de redução da criminalidade violenta, do combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas precisa ser retomado com todo vigor, sempre na forma da lei e buscando recuperar aqueles que se desviaram do bom caminho. Mas nós agiremos sempre com a compreensão de que nessa nossa sociedade, cada vez mais plural, todos merecem ser tratados com respeito e sem qualquer forma de discriminação. precisamos de uma sociedade inclusiva que acolha as diferenças e precisamos também de uma sociedade que respeite todas as crenças e religiões. Nessa sociedade inclusiva, merecem especial atenção as pessoas com deficiência e as pessoas com doenças raras. aprendi a admirá-las por meio da minha esposa, Rosângela, com quem sou casado há 22 anos e tenho dois filhos. Minha esposa é advogada e atende pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras e igualmente associações que promovem o direito delas. Ela me despertou quanto à importância de adoção de políticas que atendam a essas pessoas em suas necessidades e que permitam que os talentos e habilidades delas possam florescer. Acreditamos na capacidade empreendedora e inovadora de cada brasileiro. Todo cidadão tem o potencial de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Quero dizer aqui que essa é minha crença fundamental. Que cada indivíduo tem a sua própria dignidade e tem a capacidade de se aprimorar continuamente. Por acreditarmos no potencial de cada um, defendemos o livre mercado, a livre empresa e a livre iniciativa. Tudo isso sem que o governo tenha que interferir em todos os aspectos das vidas das pessoas. Precisamos reformar nosso sistema confuso de impostos. Há quanto tempo nós falamos em fazer uma reforma tributária e isso nunca é feito. Precisamos privatizar estatais ineficientes. Precisamos abrir e modernizar nossa economia buscando mercados externos. O tempo é de inovação e não podemos ficar para trás nesse mundo cada vez mais dinâmico e competitivo. Mas nesse país que compartilhamos o nosso senso de comunidade impede que adotemos um capitalismo cego, sem solidariedade ou compaixão. O nosso senso de justiça, os nossos valores cristãos e que são compartilhados pelas outras religiões, exigem que as grandes desigualdades econômicas sejam superadas. Uma das prioridades do nosso projeto será erradicar a pobreza. Acabar de vez com a miséria. Isso já deveria ter sido feito anos atrás. Para tanto, nós precisamos mais do que programas de transferência de renda, como o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil. Precisamos identificar o que cada pessoa necessita para sair da pobreza. Isso, muitas vezes, pode ser uma coisa simples, uma vaga no ensino, um tratamento de saúde ou uma oportunidade de trabalho. As pessoas querem trabalhar e gerar seu próprio sustento. Precisamos atender a essas carências com atenção específica. E, como medida prioritária, sugerimos a primeira operação especial, a criação de uma força-tarefa de erradicação da pobreza, utilizando os servidores e especialistas das estruturas já existentes. Será uma força-tarefa permanente e atuará como uma agência independente, sem interesses eleitoreiros. A missão? Erradicar a pobreza no país. Muita gente pensa que isso é impossível. Como diziam que era impossível combater a corrupção. Não é. E nem precisa destruir o teto de gastos ou a responsabilidade fiscal para fazê-lo. Nós podemos erradicar a pobreza. E esse é o maior desafio da nossa geração. Propomos investir na educação de qualidade. Quem vai para a escola pública tem que encontrar ensino da mesma qualidade que o das escolas privadas. Eu cresci no interior, na querida Maringá, e frequentei tanto escola privada como escola pública. E, na época, a qualidade de ensino era parecida. Então, nós podemos fazer com que isso seja realidade de novo. O futuro do Brasil depende do presente da educação pública e privada. Queremos trazer os pais para participarem mais da vida das escolas. Queremos incentivar a inovação e a dedicação dos professores. Cobrar metas e desempenho. Premiar os bons por mérito, sem procurar vilões. Queremos diversificar o ensino e tornar real em todo o país o que a lei já autoriza. Que os alunos possam escolher parte das disciplinas e, fazendo isso, estudarem com maior motivação. Propomos expandir o ensino em período integral. Se isso é custoso e, se for necessário escolher, vamos primeiro para os lugares mais carentes e, depois, expandirmos. Precisamos de tecnologia e de internet nas escolas. É preciso abraçar essas políticas como se fossem um grande programa nacional de educação. Educação não pode ficar em segundo ou terceiro plano. Queremos, como pais e mães, que nossos filhos, que os filhos de nossos filhos, tenham um futuro melhor. E isso depende da educação. A escola deve ser um lugar para matemática, tecnologia, ciências, cultura e literatura. Um lugar de liberdade e de aprendizado. Portanto, precisamos falar sobre corrupção. Muitos me aconselharam a não falar sobre esse assunto. Mas isso é impossível. Combater a corrupção não é um projeto de vingança ou de punição. É um projeto de justiça na forma da lei. É impedir que as estruturas de poder sejam capturadas. E, dessa forma, viabilizar as reformas necessárias para melhorar a vida das pessoas. É um projeto para termos um governo de leis que age em benefício de todos e não apenas de alguns. Chega de corrupção. Chega de mensalão. Chega de petrolão. Chega de rachadinha. Orçamento secreto. No fim, chega de querer levar vantagem em tudo e de enganar o povo brasileiro. Propomos, sem mais delongas, aprovar a volta da execução da condenação criminal em segunda instância. Isso para que a nossa justiça deixe de ser uma miragem e passe a se tornar uma realidade. Precisamos garantir a independência do Ministério Público, respeitando as listas. E a autonomia da polícia, com mandatos para os diretores. Tudo isso para impedir interferência política no trabalho deles. Propomos, ainda, a criação de uma corte nacional anti-corrupção, como fizeram outros países. Usaremos as estruturas já existentes, convocando juízes e servidores vocacionados para essa tão importante missão. Precisamos cuidar do futuro, que vamos deixar para as novas gerações. O Brasil é um país que, historicamente, respeitou e protegeu o meio ambiente. Nós temos a maior floresta do mundo, a Amazônia. Alguns veem a floresta como incômodo. E, hoje, nossa imagem no exterior é péssima. Mas a floresta é um patrimônio valioso. E precisamos mudar a percepção do mundo a nosso respeito. Precisamos, sim, dar oportunidades de desenvolvimento para quem vive na região da Amazônia. Mas precisamos, também, proibir o desmatamento e as queimadas ilegais. Promover as ações e usar as palavras certas, considerando a população local. O futuro do mundo depende da preservação do meio ambiente, para prevenir a mudança climática. O Brasil pode ser, não só o celeiro do mundo, com a nossa pujante agricultura, com pequenos e grandes proprietários, mas também a liderança e o exemplo para o mundo na preservação da floresta, no fomento da exploração de energias limpas, e na criação de uma economia verde, sustentável e de baixo carbono. Isso não é assunto só para Glasgow, isso é assunto para nós, aqui hoje, todo dia. Isso nos trará investimentos e nos fará orgulhosos de nosso país. Nós somos detentores dessa enorme riqueza verde e, infelizmente, fizemos tudo errado nos últimos anos. Isso pode e deve ser consertado. O Brasil deve ser o líder e o orgulho do mundo na economia verde e sustentável. Precisamos cuidar da defesa nacional e de nossa soberania. Vamos, sim, valorizar as forças armadas. O militar não é diferente dos outros. Somos todos brasileiros. Devemos respeitá-las como instituição de Estado e jamais utilizá-las para promover ambições pessoais ou interesses eleitorais. As forças armadas pertencem aos brasileiros e não ao governo. Para que todo esse projeto tenha credibilidade, para que nós possamos demonstrar com sinceridade o nosso desejo de reconstruir o país e de reformar as instituições, nós precisamos provar que estamos dispostos a sacrifícios. Que a classe dirigente, que a classe política, não terá por foco aumentar o seu poder ou seus privilégios e que agirá para beneficiar a todos, pensando no interesse comum e no bem público. Para tanto, proponho, desde o início, a eliminação de dois privilégios da classe dirigente. O fim do foro privilegiado. O foro privilegiado que trata o político ou a autoridade como alguém superior ao cidadão comum. Proponho também o fim da reeleição para cargo no Poder Executivo. O foro privilegiado tem blindado políticos e autoridades da apuração de suas responsabilidades. Não precisamos do foro privilegiado. Eu nunca precisei quando fui juiz ou quando fui ministro. E hoje, como cidadão comum, fico muito bem sem ele. O foro privilegiado não deve existir para ninguém e para nenhum cargo, nem para o Presidente da República. Quanto à reeleição para cargos do Poder Executivo, nós devemos admitir que é uma experiência fracassada em nosso país. O presidente, assim que eleito, e eu vi isso, começa, desde o primeiro dia, a se preocupar mais com a reeleição do que com a população. Está em permanente campanha política. A reeleição ainda tem o risco de gerar caudilhos, populistas ou ditadores, de esquerda ou de direita. Pessoas que se iludem com o seu poder e passam a ser uma ameaça às instituições e à democracia. Seja por corrupção, seja por violência ou ameaça. Não devemos correr mais esse tipo de risco. Entendo que se nós, da classe política, cortarmos nossos privilégios, daremos um bom exemplo e conseguiremos a credibilidade necessária para a aprovação de outras reformas dirigidas a melhorar a vida das pessoas. Vamos gerar um ambiente de confiança. Vamos gerar um ciclo virtuoso em favor das reformas, fomentando investimentos, gerando empregos, recolocando o governo na trilha certa. O governo existe para ajudar as pessoas e não ao contrário. O governo tem que estar a serviço das pessoas e não dos políticos. Essas são apenas algumas ideias para o nosso projeto de país. Nós queremos construí-lo com vocês aqui presentes, com a sociedade e com o povo brasileiro. Podemos construir juntos um Brasil justo para todos. Esse não é um projeto pessoal, mas sim um projeto de país. Eu nunca tive ambições políticas e sempre quis só ajudar. Mas se para tanto for necessário assumir a liderança desse projeto, meu nome sempre estará à disposição. Aplausos. 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 Como eu disse, eu nunca tive essa ambição. Mas se for preciso, o meu nome presta a liderança, ele estará sempre à disposição do Brasil. Não fugirei dessa luta, embora saiba que será difícil. Há outros bons nomes que têm se apresentado, para que o país possa escapar dos extremos da mentira, da corrupção e do retrocesso. Todos nós sabemos que teremos, em um momento, que nos unir para uma tarefa maior do que cada uma das pessoas envolvidas. Mas precisamos nos unir em torno de um projeto que tenha, pelo menos, as seguintes linhas essenciais. Combater a corrupção como um meio de viabilizar as reformas, erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades, controlar a inflação, preservar a responsabilidade fiscal, fomentar o emprego e o desenvolvimento sustentável. Prover serviços de saúde, educação e segurança de qualidade. Proteger a família, cultivar as liberdades e o respeito com o próximo e com o diferente. Tudo está conectado. Todos nós estamos juntos. Pretendo atuar como um guardião vigoroso do interesse público, como um protetor dos direitos de todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil poderá confiar que este filho teu não fugirá à luta. O Brasil poderá confiar que este filho teu jamais deixará o seu interesse pessoal, ou o interesse de seus filhos, ou o interesse de sua família, ou dos seus amigos, ou do seu partido político, acima do interesse do povo brasileiro. Jamais usarei o Brasil para ganho pessoal. Vocês sabem que podem confiar que eu sempre vou fazer a coisa certa. Ninguém irá roubar o futuro do povo brasileiro. Estou, portanto, recomeçando hoje a disposição de vocês, com meus amigos no Podemos e nos outros partidos, por um Brasil justo para todos. Muito obrigado. Anunciamos e agradecemos mais uma vez a presença do senador Marcos Doval, do deputado federal Ricardo Teobaldo, deputado federal Bacelar, deputado federal Roberto de Lucena, do senador Carlos Viana. Neste momento, convidamos ao palco todos os parlamentares do Podemos para assinatura de ficha de filiação de Sérgio Moro. Convidamos os parlamentares do Podemos. Minha senador Marcos Doval, deputado federal Paul F1D, deputado federalalin税 de牧aldi A considering canceling é o valor de Tesla-alto-binos de Saginais. E, depois da cidade de Miami, culturidade estadual a garrafa gerallemente do Estado-alto de Mundo Adriano, deputado velho de outro partidão do Pes ситуativo do Estado-alto-normal, deputado federalине de Pes c Lewis relacionamento vêm na ponta-alto-ginalba , deputado fortemente da allemora Nebraska- quais se torna a presençaök AU da electoral Polestar Panel integral. Deputado federal Generalジャパhouse do Estado-alto apulso com os partidos, Deputados federais e senadores do Podemos, convidamos ao palco para assinatura de ficha de filiação de Sérgio Moro. Alô, alô. Pessoal, um pouquinho de paciência. Vamos dar licença para o senador Estrela Sérgio. O senador Euroviso está subindo aqui. Fernando. Pessoal, vamos sentar um pouquinho. Vamos se acomodar só para não ter tumulto. Pessoal, vamos sentar um pouquinho. Pessoal, vamos sentar um pouquinho. Pessoal, vamos sentar um pouquinho. Ministro Mandetta. Aqui, aqui. Aqui. Pessoal, vamos sentar um pouquinho. Pessoal, vamos sentar um pouquinho. Pessoal, vamos sentar um pouquinho. Levanta a mão, galera. Pessoal, vamos sentar um pouquinho. Seja bem-vindo, Sérgio Moro. O país precisa de você. Juntos, podemos construir um Brasil justo para todos. Agradecemos a presença de todos. Tenham todos um bom dia. E, em alguns instantes, nós organizaremos para a foto. Entretanto, solicitamos que seja sem tumulto. As fotos serão individuais, uma por uma. Gente, a gente vai fazer as fotos. Ele vai vir aqui. Aí, o pessoal vai liberar pelos dois lados. Só libera por aquele lado e desce. Ah, então, espera aí. Vai liberar pelo lado direito e sair pelo lado esquerdo. É isso? Direito do palco. É muito bom. Dá uma pra mim? Sim, tudo bem. E aí, 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 tudo bem.